Olá, meu nome é Thiago Cruz, sou arquiteto e urbanista formado há mais de 10 anos, com mais de 15 anos de experiência na área de arquitetura. Meu nome é Rafael Razeira, sou engenheiro civil formado há mais de 10 anos. Tenho pós-graduação como máster em neuroarquitetura, já trabalhei em vários escritórios de arquitetura, engenharia e paisagismo. E há 7 anos, ganhei junto com o meu sócio, Thiago, a Offset Projetos Arquitetura e Engenharia. E hoje sou sócio fundador da Offset Projetos Arquitetura e Engenharia. Então, a ideia desse projeto surgiu com a necessidade do cliente, um casal jovem, bem-sucedido. Precisavam ter uma atualização, principalmente dos materiais, que criasse um ambiente mais acolhedor, principalmente para receber as famílias, os seus convidados. Como responsável pelo gerenciamento da obra e por ser uma reforma com a família morando na casa, nós encontramos vários desafios, principalmente para manter a qualidade de vida deles durante toda a atualização da casa. Então, a gente procurou valorizar a volumetria, trocando alguns elementos principais. Acrescentamos uma cobertura na frente, no hall de entrada principal de acesso da casa. E também nos fundos, na área externa, que dá acesso à piscina, acrescentamos um beiral, trazendo mais robustez para a fachada. E também acrescentamos os guarda-corpo de vidro nas sacadas, trazendo um pouco mais de leveza e sofisticação. Essa casa foi construída já há mais de 10 anos e não recebeu manutenção durante esse período todo. Então, desde a parte externa, com recuperação de fachada, pintura, a parte interna também, pontos de umidade. Todos esses detalhes, essas patologias, a gente levantou, junto com o projeto, para fazer um plano de reforma para essa casa. O projeto de paisagismo vai fazer toda a diferença na revitalização dos espaços externos da casa, com uma vegetação em várias composições e alturas diferentes, trazendo uma sensação de bem-estar em meio à natureza. Foi atualizado todo o sistema da casa de iluminação, modernizando tudo. Nós identificamos que, nesse projeto, a parte de iluminação seria muito importante. Então, a gente desenvolveu um projeto luminotécnico adequado para essa casa, aproveitando todos os sistemas já existentes. A gente adequou a questão de intensidade de iluminação, temperaturas de cores, sistemas com LED integrado. Então, teve atualização de luminárias, pequenas alterações de posição, de pontos de iluminação. Então, aqui nesse espaço da sala de estar, a gente fez algumas intervenções e mudanças que a gente achou necessário, porque iriam valorizar principalmente esse ambiente, né? Por exemplo, a troca de todos os móveis soltos, como o sofá. Então, a gente optou em colocar um sofá mais de centro, para integrar esses dois ambientes e também a área da cozinha. Uma questão bem interessante é que os clientes comentaram a necessidade de manter o quadro que já existia na casa. Então, ele funcionou perfeitamente como um ponto focal do nosso projeto. O próprio rack da TV, a gente sugeriu essa alteração do rack e mantemos a referência do próprio ripado da fachada que a gente fez a reforma externa. Agora eu vou mostrar para vocês uma parte da execução do trabalho, onde a gente encontrou os maiores desafios. Que foi aqui na fachada frontal da casa, onde essa parede era revestida com pedra-ferro. E isso causava muita umidade na parte interna que tem o escritório. Toda essa pedra-ferro foi removida, a gente removeu parte do reboco também, recuperou a parede e antes de colocar o ripado, em cima foi trocada a soleira da sacada, para ela ter uma proteção maior, evitando a infiltração de água por trás do ripado. Em cima da soleira veio a parte do guarda-corpo instalado no final e a cobertura aqui, complementando a parte do projeto e criando uma proteção na entrada da casa. Então teve essa referência do ripado e além de toda a parte dos móveis soltos, que a gente fez a troca também, colocando algumas peças de designer italiano assinadas da OEG Design. Essa poltrona da OEG Design, que eles mesmos próprios que fazem o revestimento, mas tem toda uma tecnologia, uma peça assinada de design italiano, com uma cor mais neutra e que compõe muito bem no ambiente. E também acrescentando as banquetas na área da ilha, a coifa de ilha também, cilíndrica, que isso acabou agregando ainda mais o projeto. E o grande destaque também que eu poderia dizer sobre essa sala é a mesinha lateral, uma peça de design italiano do Stefano Giovannoni, que também é da OEG, essa peça, contempla ainda mais essa atmosfera para o ambiente. Além das banquetas que a gente sugeriu a troca e tem a textura da madeira natural, que compõe com o rack, deixa o ambiente ainda mais agradável. E o tecido das banquetas que compõe com o tecido do sofá, um tecido mais claro, mais neutro, mais atemporal. Então toda essa parte da sala, ela foi pensada em ser algo mais atemporal e aconchegante para o próprio cliente, visando a praticidade no uso, no dia a dia, eu acho que isso é fundamental. Gostaria de agradecer também ao EG Design e a Casa Mais Interiores por toda a atenção e a parceria e também agradecer a Macheto pela visita.